A mesma pesquisa que indicou o governador como mais popular, é a mesma que indicou a educação da Bahia, que é uma quinta-feira do Brasil. Essa mesma pesquisa que indica a vitória do nosso governador semelhante, essa mesma pesquisa. Vai destacar que na manhã dessa quarta-feira, aqui na Câmara, nós recebemos o geomédico. E na oportunidade, agradeço a Comissão de Saúde por ter atendido o nosso pedido. Nós ouvimos essa categoria aqui hoje pela manhã, uma reunião bastante proveitosa, com a presença do vereador Francisco, vereador Vizinho, vereador Silvaldo, vereador Manuel, vereador Caiá. Onde nós fizemos uma indicação executiva pedindo para que incluísse os geomédicos na saúde pública do nosso município. Então, iremos encaminhados a protocolar e eu já peço também o apoio dos colegas para que a gente possa estar fortalecendo essa categoria. Obrigado pela manhã, por tantos feitos em período de pandemia e por tantos pais, pela saúde pública do nosso município. E que a gente tenha garantido, através do projeto de lei, que será encaminhado pelo executivo, a participação efetiva do geomédico aqui em nossa cidade. Esse é o momento de vereador, agradeço a oportunidade e a moça de ser uma candidata, a oportunidade para valer. Boa tarde a todos os outros, e a boa tarde a todos.